Olá, bom dia! Vocês vão aprender agora a instalar o motor Garen ligando a foto célula que está ligada aqui, vou fazer um teste aqui para vocês verem, deixa eu só posicionar elas aqui deixa eu posicionar elas aqui que os fiozinhos estão dobrados eu estou falando baixo porque é 6 horas da manhã e o pessoal está dormindo ainda e eu estou aqui, eu gosto de mexer com o motor na parte da manhã, quando você vê, liga o motor, adicionou o motor, aí vou colocar o dedo na frente, a foto célula parou e retornou de novo, vou apertar aqui o botão, ligou, certo, vou colocar o dedo na frente aqui, a foto célula a ligação é muito fácil, olha aqui, vai vir uma caixinha assim, da foto célula, certo, vem a caixinha da foto célula vocês vão pegar as duas caixinhas, vocês vão ligar os fios, esse chicotinho vem separado, os cabrinhos vem tudo separado aí vocês vão unir aqui, verde com verde, está aqui, estão vendo, laranja com laranja, certo, o outro lado é o marrom com marrom e o vermelho com vermelho, não tem segredo, só que lembrando que o verde, ele é o GND, é o fio terra o laranja, está marcadinho na placa lá, não sei se dá para vocês verem aqui, deixa eu ver, não dá, né dá para ver, né, deixa eu colocar um pouco mais perto ali, ó, aqui onde eu estou com o dedo aqui, ó, vendo aqui, ó verde, o do meio é foto, ele é neutro, não tem fio, e o laranja, então liga na plaquinha, verde, laranja e aqui embaixo aqui, vocês vão ver, olha aqui, ó, onde eu estou com o dedo aqui, ó, deixa eu mostrar com a chavinha para vocês verem melhor ó, onde a chavinha está aqui, está vendo aqui, ó, esse aqui, ó, vocês podem notar ali, que está marcado lá, mais embaixo e menos em cima então o vermelho é positivo e o marrom é negativo, ok fez essa ligação, não tem segredo, o motor já está ligado se você quiser instalar a fotocélula, vai uma fotocélula de um lado do portão e a outra do outro porque quando você aciona, ele funciona, mas quando você passa na frente da fotocélula ele automaticamente, ele faz o bloqueio e volta para trás, ok é complicado, é complicado filmar e mostrar ao mesmo tempo, né preciso arrumar um tripézinho para a minha câmera então está aí a ligação da fotocélula, tá, no motor, motor KDZ KDZ da Garen aqui, ó, vocês podem ver tá, não estou fazendo propaganda não, gente, só estou ensinando vocês a instalar a fotocélula, ok ó, motor KDZ da Garen tá, tem muita gente que instala sem a fotocélula, ele funciona, mas funciona só uma rotação ele não tem o reverso, tá, então está aí ligando a fotocélula do motor da Garen, ok pode ficar o controle da Garen, não tem segredo também não tá, vocês vão jumpear aqui, mas eu vou postar no outro vídeo, ok até mais então, até o próximo vídeo se gostou, dê um ok aí se inscreva-se no nosso canal tem muitas coisas úteis para vocês ali ok, bom dia, até mais, obrigado tchau tchau